Então vamos lá pessoal? Então vamos lá? Bom, então a gente vai dar prosseguimento então ao nosso estudo, continuando no Manual de Comunicação Social e Espírito da Federação Brasileira. Aqui praticamente é só ler, para saber pequenos comentários, para a gente terminar, até um pouquinho antes do horário, para liberar vocês, que hoje é o dia dos pais, né? Então vamos lá. Preparação e desenvolvimento da palestra. Escolher o tema central, destacando a ideia central, então lembrar a ideia central, inclusive até a gente vai para um evento às vezes, que são várias palestras, mas tem um tema central, então a gente tem que lembrar, fazer referência ao tema central, tá? Consultar uma bibliografia adequada, codificação espírita e obras consagradas, de autores espíritas ou não espíritas, desde que de acordo com a doutrina, fazer uma ordenação, ou então que seja necessário a gente fazer uma comparação, fazer uma ordenação lógica dos tópicos, adequar o vocabulário público, dimensionar o texto selecionado em função do tempo disponível para a exposição, lembrando a saudação, então a saudação de um a dois minutos, lembrar que a gente está sendo alvo das atenções, por isso a postura deve passar segurança e otimismo. recomendações, cumprimentar os presentes com simpatia, informar o tema da palestra, se haverá espaço para perguntas do público e como fazê-las, etc. Então simpatia, entusiasmo, fale com entusiasmo, ele vai vir, se você falar com entusiasmo vai ajudar, tá certo? Então faça isso, faça com alegria, é o momento de a gente estar colaborando com Jesus, foi o que ele mais fez foi pregar, as palavras que Jesus mais repetiu foram o reino dos céus, reino de Deus, então ele vem anunciar uma realidade nova para as pessoas, então se a gente está sendo portador também dessa mensagem, vamos aproveitar, é uma alegria muito grande. aquecimento, então aquecimento lá na palestra, ir direto ao assunto ou utilizar alguma das sugestões, fazer referência às obras ou aos artigos utilizados, citar um fato que afetou a opinião pública relacionada ao tema, pode pegar uma coisa do dia a dia, expor frases, pensamentos ou poesias de autores consagrados, associar o tema a obras espíritas, em especial a codificações subsidiárias, destacar a importância do tema para a vida diária, então deduzir aplicações práticas também, Kardec costuma fazer isso lá no Evangelho Segundo Espiritismo sobretudo, fisionomia de otimismo, felicidade e tranquilidade, nem sempre a tranquilidade vai estar fácil, mas evitar se desculpar, não se desculpe, não faça isso aqui, porque já desanima o povo, você chegar na palestra e dizer, olha pessoal, não sei nem porque eu estou aqui, olha, você me desculpe, não tinha ninguém para fazer a palestra, me botar aqui, já o povo, se alguém estava curioso pela palestra, já vai deixar de ficar, porque poxa, o cara, não é, olha, não tive tempo para me, não faça, não se desculpe, a regra é essa, não precisa dizer, pode até dizer, não, se você quiser conquistar, não, assim, não quiser conquistar a simpatia, você pode dizer, olha pessoal, ainda estou começando, aí na arte de palestras públicas e tal, por exemplo, às vezes até, tem uns vídeos, eu estava, como eu, vou falar sobre oratório, vou pesquisar, e tem muito vídeo sobre oratório no YouTube hoje, até demais, que a gente acaba se perdendo, há um tempo atrás não tinha muita opção, e aí você vai ver algumas dicas, às vezes o exposto, dizer a sua cidade, e aí dizer, olha, eu sou do interior, não é, mas moro na capital, tal, e aí você simpatiza com quem é do interior, com quem é da capital, não é, mostra uma pessoa que não está ali se gabando, é interessante, você cria aquele, faz aquele approach com o público também, está certo? Agora evitar desmerecer o seu trabalho, que você está fazendo ali na frente, capricha o trabalho, e evite se desculpar, está certo? Eu não sei que seja uma coisa assim, que precisa você comentar na hora, referente ao evento, quando na mesa, antes da palavra, evite cumprimentar pessoas da plateia, não é, fica lá, e aí, rapaz, tranquilo, joia, tal, tchau, deixa quieto, deixa para o final, beijos e cumprimentos para depois, evite limpar os óculos, coçar a cabeça, o nariz, o orelha, e outras pessoas que denotem insegurança, a gente faz isso, de vez em quando eu estou segurando aqui na minha orelha, mas, fica atento, e vocês vão perceber que a gente tem esses hábitos, por isso é bom acompanhar, se vocês, hoje é muito fácil, a gente gravar, pede para um familiar gravar no celular, se for o caso, grave a sua palestra, assista, veja, porque a gente vai, não se dá conta, tem palestras minhas, que eu, tem aquele cacoete do né, nossa, essa palestra, estava inspirado, eu né, né, né pessoal, né, e depois eu vou assistir, meu Deus, que desastre, será igual a palestra? e a gente gosta do tá, tá, é, e eu digo, é ok, a gente tem essas coisinhas, então, fica atento com essas coisinhas, porque faz uma desobsessão para ela, para tirar esse trem, vamos lá, oi, e você pode também gravar, então, eu gravo o áudio, num gravadorzinho, com entrada para microfone, não precisa ser nada especial, vem aqui, é, pode até dar um zoom aqui para mim, então, um gravadorzinho, não é necessário uma marca famosa, não é, mas que ele tenha minha entrada, microfone e o microfone para falar perto da sua boca, eu também estou gravando com esse microfone direto, na filmadora, para o áudio ficar melhor, para quem assistir ficar melhor, tá certo? Mas a gente vai perceber, que a gente fica às vezes tão artificial, que não fica agradável, se você puder, hoje em dia, com essas comunicações, cada vez mais, tem muita coisa filmada, vocês vão ver muitos comunicadores no YouTube, isso aqui, que eles falam como se estão falando com uma pessoa, do lado delas, não estão falando como se fosse para grandes auditórios, e fica mais intimista, fica mais bacana, fica mais leve, então, na sala de aula, você vai poder fazer isso, com muita tranquilidade, né, palestra também, não tem essa regra, de fazer aquela coisa, todo duro, ali na frente, a gente vai perceber, que a gente fica assim, a maneira de sentar, numa entrevista, a gente vai ver, a gente não senta direito, ou fica muito soldo, ou muito duro, na cadeira, uma série de detalhes, que a gente vai precisar, então, é muito bom, peça para filmarem, acompanhar um filme, que é as palestras, você pode levar um pendrivezinho, eles gravam o áudio, você já leva o áudio, para você escutar, e aí você vai aprimorando, e aí fica como registro, um dia que você quiser fazer, aquele mesmo tema, você já pode escutar, aquela sua própria palestra, que você sabe, que ficou legal, que você falou coisas interessantes, você de repente, não gravou tudo, aí você vem escutando no carro, antes de vir para cá, já vai passando, repassando os temas, evite segurar objetos, como lápis, apagador, caneta, eles podem desviar, a atenção do público, não é, e tem gente que está na mesa, às vezes, e fica apertando a caneta, clique, clique, e fica na filmagem, a distrair as pessoas, então, cuidado com esses objetos, além de cair também, o passador de slide, se você está utilizando, vai ter que ficar, esse aqui é até muito grande, tem uns menorzinhos, posicione sua mão em local neutro, então, olha lá as mãos, então, como nós falamos aqui, a básica, que pelo menos, que eu aprendi nos cursos, segura ela aqui na frente, porque ela vai evitar fugir, pode fazer vestigulação, pode, deve, não deve ser exagerada, está certo, é tão mais comedida, evitar gestos acima da cabeça, a não ser que seja necessário, tá, evitar cobrir o rosto, também, com os gestos, e não virar aquele sinalizador de aeroporto, não é, que fica lá, e aponta para a cara, então, assim, eu gesticulo demais, isso é uma coisa que eu preciso aperfeiçoar, então, às vezes, eu chego lá, me seguro um pouquinho, para evitar gesticular demasiadamente, está certo? então, esse detalhezinho também do gesto, neutro, então, evitar a mão no bolso, tá, utilize os gestos e a entonação da voz, para reforçar ideias, seja comedido ao citar exemplos pessoais, em nome de pessoas, e outras dicas e recomendações, que a gente trouxe para vocês, mais importante, vai lhe trazer muita segurança, chegar com antecedência local, então, eu chego uma hora antes das palestras, porque eu tenho que arrumar a filmadora, tenho que arrumar o computador, tenho que ver como é que está o projetor, tenho que testar o som, isso em eventos, aqui dá para chegar meia hora antes, não é problema, mas você, pneu fura, pessoal, carro bate, acidente, engarrafamento, um problema, então, chegue cedo, se você chegar cedo, você vai ter tempo de se harmonizar, de se acalmar, e você vai, olha, isso aqui é a sua área de trabalho, aqui você tem que dominar isso aqui, tem que saber onde estão as coisas, você tem que chegar com antecedência, testar direitinho, você vai trazer muita tranquilidade, você chega e não olhou nem como é que está o púlpito, lá onde você vai falar, não testou o som, não viu como é que está o microfone, então, fazer os ajustes, alguma coisa, precisar trocar uma pilha, uma bateria, você está, faz todos os ajustes ali, testa, vê se não esquecer de colocar o carregador no computador, não é? um livro que você precisa dar a mão para mostrar, etc., você vai fazer os ajustes de todos, está certo? outra coisa, água, muito cuidado com a água, a água, o ideal é que esteja no copo, porque o pessoal coloca, às vezes, na garrafinha, é muito bom estar na garrafinha, mas imagina, tem garrafinha que é difícil de abrir, imagina, sei lá na hora da palestra, vai distrair o público, então, deixa no copo, e deixa longe do computador, já queimei dois notebooks, derramando água neles, está certo? Estraga mesmo, hoje tem uns até mais protegidos, mas é vítima, eu sou muito desastrado, então, deixa a água longe de você, e longe, sobretudo, do computador, está certo? mas já no copo, para você não ter que mexer nada lá, e não precisa fazer propaganda da água mineral, não precisa, então, chegar com antecedência, verificar o local, ver o microfone, os ventiladores, então, ventilador que faz mais barulho do que refresca, e vai ficar na filmagem também, projetor, o som, o notebook, passador de slides, então, se você tiver um checklist também, é bom para você não esquecer, está lá na hora da palestra, já aconteceu mil, por causa do espaçador de slides, aí você tem que pedir para alguém, você pode pedir, mas às vezes a pessoa não sabe nem onde é que está, agora no copo, perguntas por escrito, é melhor, eu prefiro, você pode abrir, mas tem pessoas desequilibradas na palestra, você não conhece o público, tem gente lá que vai, fazer uma palestra dentro da sua, então, eu não gosto de abrir, perguntas orais não, prestigiar quem perguntou, pergunta importante, foi muito bom você ter lembrado, isso estimula o público a participar, além de demonstrar respeito, e ganhar a simpatia das pessoas, essa tíquota aí, eu ando aqui, trabalha na casa do Monsignor, eu te dou oportunidade, de ver isso, caso de ficar no ponto, no dia a dia, e daí é importante, até para o nosso trabalho, o Monsignor, e anteceder, se não chegar, uma hora ou mais, abrir, ligar as coisas, isso é o pé de tempo é isso é auxiliar principalmente chegar antes mas o dirigente também então chega antes prepara tudo direitinho eu gosto de colocar uma música um vídeo pode ter aquele tem os avisos da casa aqui a comando de vez em quando colocam os slides com os avisos da casa então vamos lá outras recomendações intercalar com citações então pode trazer citações frases importantes não é e pessoas nobres as pessoas valorizam isso tem muita coisa boa pequenas histórias não é jesus contava histórias parábolas vídeos situações bem humoradas verificar sua postura como é que está não é falamos um pouquinho aqui diante do povo ficar atento para você não ficar uma postura inadequada a vestimenta adequada a ocasião confortável discreta e que não desperte a sensualidade então evitar as meninas né colocar um decote muito grande né alguma coisa que fique não fique muito adequado tá certo lembrando que humildade não é desleixo né então não vamos estar desleixado está ali na frente se você analisar os expositores a grande maioria está bem vestido você vê doutor bezerra de menezes sempre nas pinturas a óleo está lá bem vestido as próprias pinturas de kardec chico xavier que é o protótipo da humildade para a gente até né o estereótipo mesmo da humildade chico estava sempre de terno de gravata né veja lá de valdo também muitas vezes normalmente de palo terno e gravata nas palestras claro que você não vai falar num lugar que não tem ar condicionado tudo não precisa né mas uma camisa mais um pouquinho mais elegante para você participar você está sendo o alvo das atenções e a elegância é interessante para as pessoas né provoca normalmente um bem-estar em regra sim então a vestimenta confortável também cuidado com as camisas muito apertadas não é alguma coisa que fique sufocando então a roupa adequada para a ocasião não precisa de joias muito chamativas evitar né os excessos então desleixo alimentação leve então não vá não vá comer uma feijoada não é muito grande uma buchada de bode e aí depois fazer a palestra não vai ficar tão bacana melhor evitar um pouquinho então trazer um roteiro escrito com letras grandes é muito interessante para a gente ou se você vai utilizar os slides não precisa do roteiro porque os slides servem como roteiro também para você tá certo mas se você não vai utilizar os slides faça o roteiro vai lhe ajudar vai dar branco para quem está começando e mesmo quem está às vezes não dá uma hora que você por que eu vou falar agora eu costumo usar alguns blocos e historietas que estão dentro da doutrina que eu costumo repetir e aí fica fácil então sempre que está alguma coisinha para acrescentar eu trago aquele bloco e já tenho até a fala já decorada vocês viram quando eu falei do instinto de conservação do medo eu falei olha até das mulheres cabelos encantadores sorrisos contagiantes elas são altas são belas aquilo aí já está tão repetido que eu já tenho aquele bloquinho pronto na hora que você liga esse bloquinho aqui já está pronto então você pode ter esses bloquinhos também que você vai aprender com o passar do tempo que você vão ter também tá alguma historinha legal então por exemplo teve o intervalo do lanche aí você pode brincar com o pessoal olha o pessoal não é ou a Sandra Borba uma expositora muito querida lá do Rio Grande do Norte ela costuma dizer que o espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações não é o espírita vai para a mesa ele expia e prova ele expia o que é que tem mais a ler prova mais um pedaço então você tem umas historinhas que você pode utilizar e que levam também a leveza para o público que é interessante que torna mais leve a abordagem não é então as letras grandes tá e só tópicos só tópicos assim para você não se perder tá bom e letra bem grande então numa folha no máximo umas cinco coisas não escreva mais que isso que você vai se perder e deixa um espaço maiorzinho entre os parágrafos se possível leve o seu próprio notebook e passe você mesmo os slides eu prefiro você fica lá mais um próximo 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 você já está aqui com um pontinho passado os slides para que isso né o excesso de ilustrações poucas linhas por slide eles recomendam oito no máximo dez por slide então poucas linhas a não ser que você vai colocar um texto um pouquinho maior mas bota a letra grande usa várias páginas é melhor então o pessoal não vai conseguir ler quem está lá no fundo não consegue ler é adequado ao tempo número de slides então mínimo de dois pendrives com apresentação tá e eu ainda tenho no dropbox na nuvem se precisar eu baixo na hora e copio para o computador pastas e arquivos que você baixa para o smartphone né pastas e arquivos de fácil localização então bota o nome fácil vai para um evento vai passar para alguém vai para ter mais de um slide tem algum vídeo coloca o númerozinho na frente um apresentação nazareno dois vídeo três poesia aí você fala pede lá para a pessoa olha primeiro o primeiro agora o segundo slide já está numerado e ele vai colocar uma pastazinha para você lá porque tem vários palestrantes às vezes tem uma sequência de palestrantes você está entrando a pessoa está lá eu já tenho um computador já pronto lá você não vai parar para colocar o seu tem um slidezinho todo prontinho já coloca passa antes para o computador antes de começar tá evite usar o próprio pendrive até para você não esquecer no computador copia para uma área do trabalho ou na pasta meus documentos e desconecta o pendrive já guarda o seu pendrive então você pode esquecer muita gente esquece então guarda o seu pendrive pode colocar o nome nele na hora que for você pode clicar lá com F2 pode mudar até seu nome nele para não perder tá certo mas é bom ter mais de um slide aqui no computador da comunhão vai ter problema de vírus então tem um slide para cá que eu faço o seguinte eu uso um slide aqui termino de usar aqui o formato ali em casa formato nem abro e já gravo de novo o que precisa tá uma recomendação que é que muita gente usa vai ter vai ter vírus é natural você não perder seus arquivos lá faça isso né faça a backup dos seus arquivos em casa imprevistos então não interrompa pode haver incompatibilidade do software do computador você chega até em casa que o computador é linux e aí funciona também funciona não tem nenhum problema mas você talvez não consiga mexer direito não é as vezes está lá o que ele utiliza não é o da microsoft que é o mais comum aí vai utilizar não é o da aqueles open office e outros que são bons também só que as vezes a formatação muda um pouco então faz um teste se você puder pode salvar os slides em pdf tá se não tiver ele vai perder as transições se tiver aquelas transições o ideal é transição se você for copiar o pdf vai perder a transição só pra você saber tá e as vezes fica uma embaralhada em cima da outra aquelas frasinhas uma que vem e se tiver uma em cima da outra ela vai embaralhar na hora do pdf mas você salva em pdf também e as vezes se você fez a apresentação em pdf tem computador que não tem um leitor de pdf então já chega antes já abre sua apresentação porque vai chegar lá e não vai abrir mas é muito raro 99% dos computadores tem um leitor de pdf instalado a maioria das mas não vem de fábrica tá certo então fica atento hoje em dia até o Windows 10 ele já abre direto mas ele já não coloca em tela cheia do mesmo modo que os leitores comuns parece em powerpoint mas transforma em pdf pra facilitar na hora de isso fica com os dois formatos fica com o formato em powerpoint e um formato em pdf e um instalador de pdf então exatamente então você pode copiar o programazinho de instalação ou se você tiver acesso à internet você pode compartilhar a internet do seu smartphone com o computador se ele tiver função wireless um fone notebook consegue e aí você acessa lá e baixa instala no computador uma dica para o problema com powerpoint eu trabalho com powerpoint e o meu computador é Mac e o meu trabalho é Windows então o cara é evitar desconfigurar porque desconfigura muito é você salvar no próprio formato do powerpoint mas em imagem você pega aquele texto pega tudo seleciona tudo faz em imagem particularmente que você transformou em imagem não vai perder configuração você pode abrir qualquer powerpoint mas quando só fica vários arquivos de imagem não fica? fica vários arquivos pequenos de imagem não fica? se for para se for para copiar e colar como imagem eu sei que funciona se for exportar como imagem normalmente ele vai criar vários arquivos de imagem também dá certo você pode clicar como se fosse aquela apresentação de slides vai passando também fica mais uma dica então da Diana pois não Orlando? uma coisa também o problema de cores é que você faz uma configuração de cores e o teu projetor é até legal o cenário local então tem que lidar nessa combinação de cores para o colocar a gente vai falar um pouquinho mais no próximo encontro mas eles recomendam usar poucas cores também máximo três cores não ficar muito carregado tá certo mas se vai colocar uma foto uma coisa vai ter mais cores também aí tem que ver também a melhor cor para a gente projetar eu vou trazer mais algumas dicas para vocês então cuidado com isso aqui falta de energia elétrica pode acontecer pessoas embriagadas crianças pessoas que entram em transe é raro acontecer mas pode acontecer e cabe ao coordenador e a gente pode até dizer se perceber que interrompeu olha vamos continuar vibrando pelo nosso irmão pela nossa irmã para que seja ajudado que bom que ele está aqui vai ser auxiliado em vez de ser uma coisa ruim nós formamos uma coisa boa que bom que ele está numa casa espírita para se auxiliar tá certo celulares então é bom que o cerimonial avise que o pessoal esquece já aconteceu comigo dando palestra no telefone quem era o telefone do palestrante nos Estados Unidos era um celular americano com uma linha lá eu não imaginei que alguém fosse ligar para mim e naquela correria no nervosismo você esquece de colocar no silencioso e cuidado com os alarmes também mesmo colocando no silencioso ou desligando muitos celulares tocam o alarme também tá certo exatamente então fica atento a isso também então dê um branco o que é que faz se dê um branco aproveita para tomar uma água conta uma historinha então tem aquelas historinhas para você aquele bancozinho de blocos de historinhas você pode utilizar ou reforçar o tema começa a reforçar o tema que vai começar a voltar você estava falando tá certo e com a utilização dos slides vai ficar muito fácil daí o branco passa o slide seguinte atraso na programação do evento então tem que perguntar para o pessoal olha eu comecei a fazer a palestra ele estava marcado para 10 horas eu comecei no 10 e meia eu falo meia hora menos ou eu avanço meia hora ou avanço 15 minutos programa com cerimonial porque as vezes tem as vezes o espaço é até locado tem intervalo de almoço tem que esquentar a comida tem que ver esses detalhes todos não vai querer impor e prepare-se para ter que fazer sua palestra em menos tempo tá mas em regras deixa você falar um pouquinho mais assim não fala o tempo todo mas uma boa parte dele não tem mesmo o púlpito ser muito alto então vai ter lugar que você não tem onde colocar as coisas você pode impedir ou como eu falei para vocês o púlpito é muito alto tem que dar uma ajustada chega as vezes o púlpito é tão alto e não tem um tablet para colocar embaixo dos pés para ficar alto aí eu peço para falar na mesa eu mudo para a mesa mas para isso eu tenho vou falar no próximo encontro tem uma extensão de cabo VGA para utilizar eu já viajo com isso já para não passar por mas aí você realmente é perfeccionista eu acho que eu quero essa conclusão viu tantos minúcios tantos detalhes é mas é porque os T's ah é o T o Benjamin extensão elétrica eu ando eu ando com extensão VGA eu ando com adaptadores bateria bateria para microfone você estava no microfone e falou o pessoal não tem bateria eu tenho bateria sobrando de microfone tem um pilha e tem bateria a minha sorte vai ser o LEP não mas assim porque isso eu estou falando de mas é que eu faço muita mas é que eu viajo muito faço muita palestra então já passei muito apuro e é bom que eu estou falando mais aqui vocês não não vai precisar fazer esse exagero todo mas algumas dicas vocês trazem tá certo vamos lá pessoal vamos lá para a gente terminar um pouquinho antes do horário hoje então vamos lá cacoetes então cuidado com o Neo tá com certeza sotaques muito acentuados às vezes é só característica mesmo não tem nenhum problema aí fica até bacana para você escutar mas diminuir um pouquinho é melhor porque às vezes tem regionalismo que o pessoal não sabe o que é tem que explicar pleonasmos não é então ficar com muita repetição do mesmo termo evitar repetir então pode utilizar um sinônimo para ficar mais agradável você falar não é eu vou estar falando espiritismo mas depois você fala doutrina espírita o consolador prometido a terceira revelação você pode utilizar sinônimos vai ficar mais elegante a sua fala gerundismo então está sempre com no modo gerúndio é vou olha eu vou vou estar fazendo vou estar então sempre é sim então a gente o o galicismo o galicismo vem de galha de termos estrangeiros utilizava muito no francês por isso que era galha então às vezes termos americanos você vai é bom explicar é bom sempre que você puder explicar alguns vícios de linguagem comuns então algumas palavrinhas que a gente se engancha então independente ou em vez de independentemente independente do que as pessoas pensam esse meio aqui é muito comum a gente escutar então o seu blusa está meia tem meia mas é meia de calçar no sapato ou o número seis meia meia então é meio ou a massa meio isso meio aquilo as pessoas soam muito então é soam muito no calor há muito tempo atrás você pode falar só há muito ou muito tempo atrás um pouquinho redundante e o mais comum é esse aqui o maior erro que a gente encontra é esse aqui então o verbo fazer quando ele é referindo-se a tempo ele fica em pessoal somente a terceira pessoa do singular então é faz dez anos então é muito comum fazem dez anos não faz dez anos tá ou então o verbo haver também há isso há cinco anos né você fazer esse cuidado esse aqui é o principal havia então o verbo haver também já falamos temperatura de zero grau menos chances não faça isso espero que a nossa casa seja seja auxiliada e evitar a redundância também de sair pra fora dar ré pra trás subir pra cima não não precisa não precisa e aí a fala do era astro que a gente vai ver no capítulo 20 que é que ele vai dizer esse é o último slide tem só mais um decalo que eu quero colocar pra vocês então o convite de e depois levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão aos eruditos que exigirão provas aos pequenos e simples que a aceitarão porque principalmente entre os mártires do trabalho desta aprovação terrena encontrarei-se fervor e fé arme-se a vossa falange de decisão e coragem mãos a obra o arado está pronto a terra espera arai ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou mas atenção entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram reparai pois vosso caminho e segui a verdade então na época de Kardec muita gente já tinha se transviado do correto do caminho mais adequado da doutrina espírita então imagine hoje em dia então a gente está a ficar atento para essas questões vamos colocar aqui olha você vê que esse esse teclado ele é sem fio eu tenho um teclado desse sem fio porque eu uso porque as vezes o computador fica longe eu não posso usar meu computador o teclado sem fio até 10, 15 metros em lugar aberto ele chega bem e aí você pode utilizar o próprio teclado esse mouse também é sem fio um conector único só para os dois e além do passador de slide tá certo? então do livro Estude Viva tem mais essas recomendações aqui que André Luiz e Emmanuel nesse livro vão trazer para a gente a editora da Federação Brasileira também falar então o que é que a gente deve evitar? falar sem antes buscar a inspiração dos bons espíritos pelo recurso da prece desprezar as necessidades inconstantes empregar conceitos pejorativos denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes introduzir azedume e reclamações pessoais nas posições doutrinárias atacar as crenças alheias conquanto se veja na obrigação de cultivar a fé raciocinada sem edoço a ritos e preconceitos evitar esquecer as carências e as condições da comunidade a que se dirige censurar levianamente as faltas do povo e desconhecer o impositivo de a ela se referir quando necessário a fim de corrigi-las com bondade e entendimento evitar também se situar em plano superior como quem se dirige do alto para baixo essa postura de humildade sempre é simpática para o povo adotar teatralidade ou sensacionalismo não precisa disso veicular consola em base de mentira ou injúria em nome da verdade então não deturpar doutrina para ficar no nosso modo de entender não a gente está aqui para falar de doutrina espírita se você tem uma opinião pessoal diferente não tem nenhum problema mas na tribuna a gente vai convidado para falar de doutrina espírita está certo não é para trazer a nossa opinião pessoal uma coisinha você pode até falar olha a minha opinião é esta mas sempre pontue qual é a opinião da doutrina espírita está bom ignorar que os incrédulos ou adventícios que estão chegando do auditório são irmãos igualmente necessitados de compreensão quais nós mesmos então também considerar os incrédulos e quem está começando ali fugir da simplicidade evitar também evitar colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade da lógica nunca encontrar tempo para estudar de modo a renovar-se com o objetivo de melhor ajudar aos que o ouvem ensinar querendo aplausos e vantagens para si esquecendo-se do esclarecimento da caridade que deve aos companheiros e de pregar o reino de Deus conclamou-nos o Cristo e o espiritismo que revive o evangelho do Senhor nos ensina como pregar a fim de que a palavra não se faça vazia e a fé não se faça vá então do Luiz Estudo e Viva Emmanuel e André Luiz são os dois autores de unidade de Chico Xavier e Valdo Vieira tá certo então vai ter aplausos nas palestras muitas palestras tem aplausos palestras em locais que a gente vai isso até é diferente lá em Fortaleza toda palestra tem aplausos quando eu cheguei aqui em Brasília eu achei estranho fui dar uma palestra no centro e ninguém aplaudiu aí eu até perguntei para a dirigente olha o pessoal que não aplaude não ela disse não não aplaude não aí eu que bom porque eu vi que eu fiquei achando até que eu tinha falado alguma coisa indevida e depois ela foi contar para alguém fez um artigo criticando isso tem palestrante querendo aplausos acontece mas a ideia não era essa eu queria saber porque lá qualquer palestra pode ser horrível lá em Fortaleza nem que seja por caridade agora tem orientações tem alguns livros que falam na casa espírita vai ter o passo depois não é necessário mas o passo de um evento no local é um hábito natural nosso do convívio social eu não vejo nenhum problema com isso agora se você usar uma poesia no final você vai estimular as pessoas a aplaudirem você vai fazer um fechamento assim mais retumbante retumbante vai atrair os aplausos então se você então termina eu vou tirar a poesia olha então que Deus continue nos abençoando nos conservando em sua paz diminui o tom para evitar o aplauso está certo? teve mais umas coisinhas que a gente aqui em regra não aqui em regra não resiste por dentro de algum momento e agora não é isso é aí às vezes a gente tem que ter esse cuidadozinho né bom tem mais agora também um decálogo do expositor espírita é uma orientação do Alkindor de Oliveira ele também dá curso de oratória de comunicação palestrante espírita também muito querido ele é de São Paulo e aí ele vai trazer esse decálogo que tem 10 recomendações simples para a gente também tá é um pouco repetitivo mas vale a pena a gente lembrar então primeiro o expositor espírita não pode transferir aos mentores espirituais o esforço e preparar o que lhe cabe os espíritos não vão fazer a palestra por nós a gente tem que fazer a palestra o próprio Divaldo já foi chamado a atenção uma vez quando se confiou muito na mediunidade o expositor espírita deve de preferência diariamente dedicar parte do seu tempo para ler bons livros meditar fazer elaborações mentais tirar conclusões coletar frases e textos que sirvam como futuras fontes de referência ou inspirações em suas palestras então eu assisto muita palestra então eu baixo no Youtube eu tenho um programazinho no celular que baixa a palestra do Youtube eu assisti sem estar conectado com a internet não está gastando banda não é e aí vou escutando no carro em casa e aí poxa o palestrante falou uma historinha legal que bacana citou determinada obra contou um trecho de uma obra eu já anoto na hora ali no próprio celular já anoto manda um e-mail para mim com aquela informação eu fico sabendo naquela palestra eu vou utilizar aquilo e como normalmente eu estou estudando palestras referentes àquele tema aí fica mais fácil porque eu sei que eu vou falar sobre determinado assunto então pesquise lá na internet o que é que tem aqui o Cristo Consolador eu tenho esse então vou pesquisar vai ter muita coisa boa então você já aproveita já pega lá o que o pessoal já falou pega as dicas eu faço muito copiar e colar o pessoal nada gosto das palestras mas eu também porque eu escuto muito a palestra e repito muito que a gente aprende tem muita gente boa fazendo palestra a gente pode deve utilizar as boas citações também então vamos lá o esposo teu espírito deve preocupar se ter conduta exemplar e esmerar-se por colocar em prática o que prega até porque o pessoal vale encontrar no meio da rua você vai ser reconhecido no meio da rua vamos ver o esposo espírita deve conscientizar mesmo sendo imperfeita e vacilante em relação a sua avaliação moral a doutrina é ser de sua pregação e sua pregação então não vamos esperar cooperadores perfeitos de serem humanos se fosse esperar que os apóstolos virassem anjos para começar a divulgar boa nova a gente não teria conhecido é buscar não é buscar a conduta exemplar está certo se preocupar se preocupar é buscar porque a gente vai se tornar referência até para algumas pessoas tá a gente se torna multiplicador entender que o pouco que está fazendo em prol da doutrina e da evolução é muito considerando-se que foi dado o primeiro passo pois como disse Emmanuel quando uma setésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia a terra será plenamente libertada do mal o exposto do espírito deve evitar emitir opiniões pessoais contraditórias sem sustentação doutrinária sempre lembrar-se que a doutrina tem sua base filosófica e religiosa codificada nos livros de Allan Kardec os quais os livros devem servir como sustentação maior nas suas palestras preocupar-se menos com a letra dos conceitos evangélicos e mais com os conceitos evangélicos da letra o exposto do espírito deve ter a certeza de que no momento de sua fala ajuda espiritual não lhe faltará e estará intensamente presente atuante se fizer a sua parte desenvolvendo como? desenvolvendo sua expressividade e técnicas retóricas estudando e preparando previamente o tema compreendendo a importância do momento dedicando-se mentalmente as vibrações de amor paz humildade caridade mesmo em conversas pessoais informais o expositor espírita deve-se auto-educar pois como disse André Luiz está lá no livro Obreiros da vida eterna acho que é Obreiros no estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de cinco minutos por mais de cinco minutos conversação digna e cristalina no assembleia superior a três criaturas encarnadas a gente começa a falar mal do tempo do clima do governo do dia da doença não é? o expositor espírita deve quando for ditar normas de conduta incluir-se como pessoa também necessitada isto é em vez de ver vocês precisam preocupar-se com a evolução moral dizer nós precisamos preocupar-nos com a nossa evolução moral o expositor espírita deve ser um homem do seu tempo falar com constância em suas palestras de Deus Jesus e da doutrina viver intensamente o sublime momento da palestra agradecendo ao mestre aos mentores espirituais pela felicidade de ser humilde instrumento das palavras de Deus o expositor espírita deve ser simples e humilde pois como disse Padre Vieira olha ele utilizando citações nada tão grande como a humildade então vejam não é? quanta coisa bacana a gente pode utilizar nas palestras e com humildade e simplicidade deve sentir-se motivado para proferir contínuas palestras tendo a certeza da ajuda do mestre e a convicção de que a rosa perfuma primeiro o vaso que a transporta então está no decálogo do expositor espírita do nosso querido Alquinda de Oliveira então coloca a referência no início e no final que a pessoa quiser anotar ela já grava lá está certo? então aqui já é o nosso último slide vamos deixar agora o espaço livre aqui para uma mais alguma pergunta algum tema a gente tem mais alguns minutinhos hoje é dia dos pais eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo não é? está certo? quer que vocês alguma coisinha a mais não ficou clara? alguma dúvida do que foi a gente viu hoje? então aproveitar aqui dar prioridade às damas aqui dar prioridade às damas aqui a Célia pois não Célia? não sei se passou e eu me distraí mas o expositor ele está de falar de si mesmo de casos pessoais eu não sei se está nesse elenco aí eu não sei eu não sei se você é uma coisa que a gente tem que estar atento não tem não me propõe para falar de casos pessoais de casos pessoais é, a Célia está trazendo uma recomendação aqui que a gente já viu em alguns lugares também mas depende também do caso pessoal se você está falando às vezes uma história que vai enriquecer a palestra que não é para se gabar muitas vezes é para se diminuir e isso gera também um um empatia do público então por exemplo você falar que eu tenho um problema de transtorno bipolar quando eu digo nas palestras não, olha eu tenho um transtorno afetivo bipolar desde criança etc, assim aí a pessoa poxa, aquele cara tem problema de depressão e está lá dando palestra que bacana está conseguindo trabalhar então assim é, depende do que você vai falar tá então não é para se gabar para estar se contando vantagem das suas conquistas mas você às vezes vai falar não é, eu digo olha eu já me suicidei numa vida passada aí a pessoa poxa, olha meu filho suicidou a gente tem feito um terrorismo espiritual às vezes com a questão do suicídio e esquece que tem familiares na plateia que o pai se suicidou já tive aluna minha ela foi falar aluna minha Nazarene meu pai se suicidou eu disse mas olha como é que estava a situação dele não, era uma depressão terrível grave olha às vezes um caso desse até é subjugação hoje em dia está havendo muitos casos assim e a gente vê que nenhuma desencarnação é igual a outra sempre tem um amparo da espiritualidade Kardec é muito lúcido eu tenho uma palestra eu tive que montar uma palestra sobre suicídio de verdades e mitos porque a gente às vezes tem que fazer um terrorismo muito grande então é bom assustar as pessoas é também é necessário alertar para os perigos do suicídio mas tem cuidado eu já falei nos Estados Unidos uma vez aliás na Inglaterra a pessoa Nazarene você falou sobre suicídio de uma senhora que o filho morreu e eu esqueci de falar que ninguém está fora das mãos de Deus etc então sempre pontuar e colocar que ninguém está fora da misericórdia lembrar que ali a gente está falando para pessoas que têm tem esse problema na família vai falar do alcoolismo lembra que tem gente que teu pai tem problema de alcoolismo o marido tem problema de alcoolismo aborto então é como a gente gerar sentimento de culpa nas pessoas nas piores coisas que a gente vai aprender em questão de obsessão da auto-obsessão é o sentimento de culpa então trabalhar também o auto-perdão lembrar que a caridade cobra a multidão de pecados sempre eu falo a caridade cobra a multidão de pecados como o próprio Cristo disse porque muito amor seus pecados foram perdoados então mostrando que no espiritismo não tem carma propriamente inexorável tem lei de causa e efeito o bem que a gente faz a nossa advogada em qualquer parte e a gente fala da intercessão olha a família fazendo o bem pode interceder não é pode rogar que é quando a gente tem méritos quando a gente tem trabalho no bem a gente tem mérito que os bons espíritos atendam os nossos pedidos está certo então você pode até falar de questões pessoais mas com esse cuidado essa cautela porque é uma exceção não é regra a não ser que você queira abordar é pro problema minha família assim e cuidado você está falando de uma filha de uma pessoa que vai assistir depois a palestra vai ficar incomodada a minha esposa é muito envergonhada se eu fizer qualquer referência a ela na palestra ela fica mais de vergonha não gosta briga com ele depois e com razão porque eu já sei então não deve não deve evitar falar porque vai acontecer essas coisinhas então o que mais a Dani queria falar ai desculpa o Vitor era o Vitor que estava na frente desculpa uma coisa interessante que você te falou que eu estava me questionando era da onde você pega tanta informação tanto esses bloquinhos aí você falou que no carro houve muitas palestras e anota então isso respondeu uma pergunta minha que eu achava que era também muita experiência mas eu acho que a gente consegue a gente que está começando agora consegue correr atrás e desenvolver isso para no futuro ter esses bloquinhos o mais rápido possível que realmente salva vocês vão ver que nas palestras de vocês vão ter algumas coisas que vocês vão repetir e quanto mais você repetir por um lado vai ser bom porque você vai estar com aquilo gravado e até flui porque você já estava gravado até memorizado vai fluir rápido você vai conseguir falar de uma maneira vai ganhar até tempo na palestra vai lhe ajudar esses bloquinhos ficam prontos outra coisinha também tem essas historinhas para contar você vê a Maíse que é a palestrante que tem maior público aqui na comunhão e fora daqui também muitas casas espíritas você vê ela conta muitas historinhas isso prende a atenção do público também as pessoas se enxergam nas histórias é muito bacana também então tem quantas histórias do Chico maravilhosas que tem aí a pessoa vai passar a gostar de Chico Xavier porque você falou aquela historinha então tem histórias lindas emocionantes até aí você escutando palestra vai ter acesso a muitas informações de livrinhos Jesus no Lar Humberto de Campos traz muitos contos que você pode utilizar também nas palestras vê o Arudo ele faz muitas palestras diferentes ele pega uma historinha e monta toda uma palestra em cima daquela historinha e divulga o livro os bons livros então você está fazendo um trabalho que vai ser vai lhe ajudar na exposição e vai reforçar acho que a Dani a Dani estava na fila ali antes tem uma outra coisa que eu acho que machuca muitas pessoas que eu vejo muito no espiritismo acontecer são interpretações de vidas passadas que as pessoas falam ah, nessa vida eu me dedico porque meus olhos reprodutivos porque eu descobri que na minha vida anterior eu abordei ou então assim descobri que eu fico a síndrome dos rios das plantas porque ele foi um carrasco que cortava as pessoas então assim aí aquele pai que vai assistir e que por acaso tem um filho e ele diz pô, então eu não fico em outra casa entende? eu acho que isso é um não é é porque assim pra nós que já temos esse papo que a gente estuda o EG a gente contextualiza mas pra quem está começando está sendo acolhida na casa espírita chegou lá é chegou lá porque o filho desencarnou imagine e a gente vê isso no movimento espírita você vê eu vi até em jornais publicados pessoas que vão na época que teve aquele incêndio na boate Kiss no Rio de Janeiro aí o pessoal pode até ser verdade eu não sei pode até algumas pessoas que tiveram isso mas você falar que a pessoa tinha sido lá um nazista que matou as pessoas na câmara de gás que aquela fumaça era a mesma daquela lá e fazendo a social com aquilo pode ser pode mas não é o que a gente deve falar o espiritismo é o consolador pessoas que não consolam não consolam até porque não existe essa lei de outro ano que é importante então assim exatamente não é então e aí você vai ter informação que você não tem segurança da fonte de quem foi o espírito que falou não é e vejam o Chico escreveu o Chico escreveu sobre o edifício Joelma o Raul também vai encontrar uma psicografia do Chico sobre aquele incêndio lá no no circo americano que esteve em Niterói ele até conta nas suas palestras agora depois de ter passado a gente vai contar a história não vamos estar falando de coisas recentes e sobretudo que não vão acolher eu se fosse um familiar talvez até eu ficasse muito chateado com a doutrina espírita talvez até gerasse até um processo de denização né então a gente evitar essas coisas e a gente vai ver muito isso no Facebook no WhatsApp vê uma historinha lá Pai Nosso e Chico Xavier Pai Nosso e Aramaico às vezes não é aquilo lá pessoal não é responsável com aquilo a gente sai copiando e colando multiplicando e só porque achou bonito porque faz lógica porque tem sentido não quer dizer que seja verdadeiro tá certo então cuidado com essas informações não se você analisar se você analisar também o fato de você estar pensando sobre espiritismo eu penso muito sobre espiritismo eu estou sempre ali já entrei na coisa já fica o espiritismo está sempre no meu dia a dia então sempre que tem alguma coisa ou eu lembro de alguma informação ou estou assistindo uma palestra então acabo lembrando e rememorando então se você puder se você tiver a oportunidade de estudar vamos estudar mais também vai enriquecer e você quando domina um assunto pessoal vamos voltar aqui vamos voltar aqui então quando você domina um assunto você vai ter muita coisa para falar então vai ser mais difícil você ficar em branco dar um em branco na hora a sua palestra vai ter conteúdo porque tem que ter conteúdo também adianta você falar uma palestra bonita falou, falou, falou não disse nada então qual é a lição que a pessoa vai levar para casa quais são as ideias principais que a gente pode colocar então você pode terminar também a palestra e revisar os tópicos olha pessoal isso aqui a gente viu hoje isso, isso, isso na aula é muito bom revisar chegou a sala de aula pessoal no encontro passado a gente falou isso dá uma revisada também isso vai ajudar a fixar as informações as coisas principais a gente acende na memória das pessoas está certo e o estudo o conhecimento vai ajudar vocês muito vai ajudar a dominar o medo isso vai ter mais tranquilidade para falar como a gente viu aqui não precisa dominar todas as doutrinas espiritas mas aquela aula faça de conta com a palestra estude, capriche você vai ficar muito feliz com o resultado e os alunos também vão gostar muito está certo o que o Pedro falou rapidinho a gente faz muito tempo no trânsito hoje em dia sim pois é áudio que parece no carro verdade além de ter os livros eletrônicos tem os audiolivros também então até com atores narrando fica muito legal com a entonação de voz adequada fundo musical tem as radionovelas as radionovelas lá vamos comprar o original tem o mp13 lá na livraria é baratinho são maravilhosos você se transporta para o local você vai ter muitas histórias para enriquecer e eu faço muito isso escuto muita palestra eu tenho além de ter um pendrive no carro com muitas palestras eu tenho no celular porque hoje em dia eu já encontro no youtube já baixo direto para o celular e aí baixo no formato pequeno já fica lá gravado e eu não precisa ser de alta qualidade para não lotar o celular e aí eu só quero escutar então clico lá para escutar deixo lá o celular tocando e eu vou e eu soube onde escutar e aí precisou voltar volta um pouquinho por isso até que nesse DVD que eu subi para vocês ali tem 100 palestras vão ter bastante coisa para você pesquisar e também tem algumas músicas de alguns grupos que a gente ajuda a divulgar aqui de Brasília tem a Elizabeth Lacerda mas tem alguns que são de outros estados e aí você também tem na última pasta músicas e aí você eu faço muito isso e nas palestras aí vocês vão ver que elas estão cortadas 3, 3 minutos porque se você precisar voltar no controlezinho lá do carro não vai voltar uma hora toda você tem que assistir uma hora de novo por isso que elas estão cortadinhas talvez em alguns reprodutores ela vai fazer uma pausazinha mas é rápida porque aí vai facilitar você voltar aquele trecho de novo o que ele falou aqui que livro foi esse aqui e aí você volta lá tá certo ou então você volta hoje em dia se for no smartphone normalmente passando o dedo assim ele já volta e aí você vai ter mais recursos então busque fonte de inspiração pesquise a bibliografia tem alguns livros que já trazem até referências bibliográficas como do Evangelho Segundo o Espiritismo tem aquele roteiro sistematizado do estudo Evangelho Segundo o Espiritismo da Boa Nova capinha verde ele vai ter lá cada capítulo tem várias fontes livro fonte viva livro pão nosso livro tal vai trazer referência na própria roteiro de estudo da Federação Brasileira vai ter referência você tem que fazer mais do que os alunos os alunos você vai pedir que leia o roteiro você vai ter que ler o roteiro vai ter que repassar os slides e vai ter que buscar alguma coisa a mais não vamos ficar só no slide não tá certo vamos ter mais informações para enriquecer a aula porque se for lá só para ler os slides se a gente vier para cá só para ler os slides não vai ficar legal aí bastava ter um leitor de slides reproduzindo né então vamos aproveitar esse momento para gerar confraternização e também trazer mais informações para enriquecer tá certo o que mais se a gente for verificar em Kardec lá no livro dos espíritos fala que as consequências são muito diversas muito diversas muito diferentes alguns vão reencarnar vão sofrer expiações na existência seguinte outros em outras não é imediato não quer dizer que seja imediatamente tá certo uma série de questões porque o porque o resgate vai ter também a dor vai ter que vir no momento que o espírito não vai se revoltar mais até então sempre que possível tem essa a gente lida com a sensualidade muito na questão da palestra sobre os recortes sobre as minissais mas eu queria tentar a fala se distrair uma coisa eu gostaria sempre que a gente tivesse essa 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 orientação segue para os dois lá para o público para o público não é assim para o público também normalmente a gente fala evita o decote é a minissária encerra aí e a bermuda como se a sensualidade fosse só a sofrina é é verdade me fugiu aqui não recordei é verdade é verdade é verdade então fica o recado meninos e meninas atentem para isso para a gente não distrair porque você vê que a casa várias casas aqui a comunhão mesmo tem uma placa lá fora use roupas adequadas mas há um templo há uma casa de oração então porque vai distrair as pessoas também e tem muita gente atrapalhadinha nessa área pessoal na área então assim a moderação não é assim e tem o pessoal e vocês tem que ficar atentos a uma coisa foi bom vocês terem falado isso foi bom vocês terem falado isso porque não é só esse ponto que eu queria ressaltar não olha só a gente é muito frágil e a gente os espíritos que querem nos prejudicar vão nos atacar nas nossas fragilidades então nessa hora da afetividade e da sexualidade a gente traz ainda muitas coisas para arrumar então tem que ficar atento porque vai acontecer de pessoas se apaixonarem por você no estudo o que é natural mas vamos tomar cuidado então já aconteceu comigo lá no grupo mediúnico por exemplo que a gente trabalhava em dupla eu estava sozinho no grupo e o coordenador nazareno vou colocar a fulana para ficar no seu grupo ele falou quem era a fulana não aquela moça não coloque não arruma desculpa para ela se for necessário mas não me coloque eu me conheço eu sou frágil eu sou solteiro não sei o que moça bonita eu posso me envolver com ela e eu devo muito a doutrina espírita para colocá-la em risco então já eu só não me suicidei nesta vida porque eu conheci o espiritismo eu já fui dar palestra no exterior por exemplo que o presidente da casa espírita e uma das médiuns trabalhadora do grupo mediúnico dele se envolveram se apaixonaram ambos casados com trabalhadoras da casa a esposa dele era diretora da área mediúnica e aí eles tiveram que sair da cidade por exemplo abandonaram a casa espírita imagina a presidência abalada e a esposa dele com sua frente e a casa espírita por quê? por causa de uma paixão então paixão passa mesmo casados a gente pode se apaixonar não quer dizer que a gente não ame nosso marido nossa esposa porque a paixão é algo é algo orgânico até não é o espírito guia pela Eva Perracos é um trabalho não espírita mas muito curioso ele vai dizer que a paixão é necessária porque a gente tem muito medo de amar muito medo de sofrer porque a gente já teve péssimos relacionamentos afetivos no passado então a gente tem muito medo de se entregar para alguém então a paixão é um impulso da alma natural não é? e a gente tem aquelas nossas carências tem aqueles arquétipos de pessoas que a gente imagina que são maravilhosas e tudo quando alguém chega e se encaixa naquele arquétipo ali naquela figura naquele padrão de beleza que você admira você pode se apaixonar agora é evitar mesmo tá? então vai acontecer na sala de aula e se você é frágil nessa área eles vão lhe pegar nessa vão tentar lhe pegar nessa área então às vezes está no grupo de estudo já aconteceu aqui na comunhão a pessoa quer me colocar uma pessoa não, por favor não coloque não entendeu? então a gente tem que estar atento a essas coisas então aluno aluna então evitar mas você está solteiro está procurando alguém não tem problema mas vamos evitar assediar as pessoas na sala de aula vamos evitar porque a paixão passa seis meses um ano um ano e meio no máximo porque é uma descarga de neurotransmissores de ocitocina dopamina e metil ou alguma coisa minha não bem comprida que eu não decorei até hoje e a pessoa fica dopada a gente não se apaixona pela pessoa a gente se apaixona por imagem idealizada que não corresponde à realidade e depois que a gente conhece ela muda depois que mora junto então é que passa ligeiro depois que come um quilo de sal junto vê que é tudo igual só muda a impressão digital então cuidado com essas questões com essas nossas fragilidades e a gente pedir para os alunos também estar se portando direitinho evitar na vestimenta alguma coisa que desperte a sensualidade tanto os meninos como as meninas também fica o recado aí não é? tá certo? tudo bem pessoal vamos concluir o nosso encontro? então então olha os slidesinho que eu gosto de terminar os encontros as palestras eu digo olha pessoal não está escrito vós sois deuses Jesus nos convida vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus você pode encerrar com a poesia como a gente já fez da vez passada e a gente vai colocar então só um fundo musical para a gente fazer a nossa prece vamos fazer a nossa prece então eu também tenho musiquinhas para instrumentais para prece eu tenho o Francisco Nunes ele é muito bom é música instrumental é música mediúnica inclusive lá de Fortaleza e aí você coloca uma música para ajudar não é obrigatório se quiser vai facilitar alguém gostaria de fazer a nossa prece e aí eu vou fazer a nossa prece